Hoje galera nós vamos falar aqui sobre a terceira temporada do seriado C e olha só até que enfim a IPTV deixou pra gente aqui a data oficial da estreia da terceira temporada está muito muito próximo, vamos falar hoje sobre esse assunto e vamos falar um pouco do que vai acontecer nessa terceira temporada do seriado Casca Grossa que é o seriado C então vamos falar de enrolação e bora pro vídeo Fala pessoal, Jonah Her para mais um vídeo aqui no canal, galera como eu falei assim que eu tivesse mais informação do seriado C deixaria pra você aqui no canal de 8 etc e a terceira temporada do seriado C vai chegar muito em breve vamos falar sobre esse assunto, mas quero pedir pra você que é novo por aqui ó senta o dedo no like, escreve no canal, seja bem-vindo, seja bem-vinda galera, sem enrolação eu vou falar da data e vamos falar um pouco do que vai acontecer nessa terceira temporada beleza? olha só, no dia 26 de agosto galera vai ser a data de estreia do primeiro episódio da terceira temporada de C é isso mesmo, vai ser um episódio por semana nossa e olha só, já vou deixando pra você aqui que infelizmente nós teremos só a terceira e última temporada desse seriado Casca Grossa, que é o seriado C, que vai contar mais uma vez aqui com Jason Mamoa Dave Batista, entre outros, já que o seriado C tem um grande elenco, é uma grande produção e galera, a primeira e segunda temporada foi um grande sucesso mas infelizmente nós teremos aqui só mais essa temporada com um total de 8 episódios, beleza? você tá falando sério? e a história galera, dessa terceira temporada vai ser baseada aqui no seguinte galera depois aí de um ano desse finalzinho né, dessa segunda temporada que foi o que? a grande batalha entre o Eduvoz e o Babavoz sendo que o Babavoz se deu bem nessa aqui né vai passar sim um ano aqui o Babavoz vai pro meio da floresta viver remotamente só que o Babavoz vai voltar de novo pra sua tribo, pra proteger aí a sua esposa e filhos a partir do momento que ele descobre aqui que terá uma nova arma já que a tribo Trivaciano acabou desenvolvendo aqui né uma arma aqui com um grande poder de visão e aí que ele voltará pra tentar conter esse mal e proteger sua família nós teremos então a terceira temporada baseado nesses fatos aqui essa terceira temporada galera promete muito já que é a terceira e última temporada e o trailer parece estar muito, muito bem no final desse vídeo eu deixarei pra você aqui pra você dar uma olhada se você não viu o trailer dessa terceira temporada do seriado C que promete demais então galera infelizmente nós temos aqui a terceira e última temporada do seriado C que vai chegar pra gente no dia 26 de agosto de 2022 como esse vídeo é informativo é claro que eu vou deixar pra você aqui na descrição o link do trailer do seriado C terceira temporada pra você dar uma conferida aí é claro e se você chegou até esse momento do vídeo gostaria de pedir pra você sentar o dedo no like e se inscrever no canal dá essa força, dá essa moral pro Joe aqui eu fico muito grato, muito grato mesmo de coração galera muito obrigado a todos vocês estou com o aumento aqui de 20 mil inscritos a sua inscrição é muito importante fico muito grato, muito grato mesmo não esquece não de sentar o dedo no like e se inscrever no canal dá essa força, dá essa moral pro Joe, beleza? no final desse vídeo eu deixo aí pra você aqui uma playlist e um vídeo pra você conhecer melhor o canal de OTC eu sou o Joe, fui, até a próxima e aí, senta o dedo no like, fico muito grato fui, até o próximo vídeo